Olá, meus amores! Eu sou a Patrícia Portilho e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam muito bem-vindos! No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como meu marido montou essa cama playground que ganha muito espaço aqui no quarto das crianças, que é bem pequeno, e eles amam tanto dormir quanto brincar. E se você está chegando aqui agora, ativa aí o sininho das notificações após se inscrever para acompanhar tudo o que a gente faz bem de pertinho. E eu queria te pedir para já deixar esse like aí bem azul, antes mesmo de começar a ver o vídeo, se você já gostou dessa ideia. Esse projeto poderia ter sido feito também todo em madeira, mas como meu marido é serralheiro, ele sempre prefere esse tipo de peça. Já tem outros projetos aqui no meu AP com esse tipo de material, vocês podem ver depois. Esse daí é um trilho para cortina. A gente adora esse trilho R2, ele tem várias cores. Para a cama das crianças a gente utilizou o branco e ele fez toda a parte que seria como se fossem as colunas da cama, né? E ele prendeu a parte no teto e em toda a estrutura da cama onde ficariam os colchões. Ele marcou aí. O projeto é muito específico porque ele foi feito exatamente para o quarto, então depende de cada local que você vai colocar. É mais mesmo para você se inspirar e ver que dá para você fazer na sua casa aí com facilidade. Não vale muito assim eu estar passando as medidas por conta de que cada projeto, cada local tem uma medida específica. Mas eu vou tentar deixar aqui o máximo para vocês, todas as medidas e vocês precisando pedem aí nos comentários. Ele primeiro fez toda a parte da cama da Valentina. Como a Valentina é menor, o colchão da Valentina tem 1,40m a parte do colchão e na parte do João 1,60m. Então ele cortou a vara direto, o tamanho todo da parede, que vai pegar colchão e aquela parte de zigue-zague da escada de subir. E fez a furação e fixou na parede. Ele começou a fazer a parte de fixar na parede e depois ele fez os esquadros onde iam entrar o colchão e fixou aí. Nessa parte aí, ele está fixando com arrebite pop as cantoneiras que ele prendeu um ferro no outro. E aí ele foi fazendo toda a furação primeiro para depois colocar a cantoneira presa com arrebite pop. Essa parte aí do trilho R2, a gente adora utilizar esse trilho aqui, vários projetos que nós já usamos. Ele precisou cortar, fazer esses cortezinhos aí que estão marcados. Você vai ver ele medindo aí para encaixar o corte 18, que ele fez tanto a base do teto, né? Ele fez toda a esquadrilha do teto e fez a base da cama também. Então, foi para ficar encaixado o corte 18 aí dentro e ficar mais firme. E aí ele já está montando aí a base. Lá na lateral da janela ele botou só também encaixado. E depois ele veio com um parafuso autobrocante e foi prendendo tudo. Ele fez toda a estrutura lateral, essa parte aí que eu falei que poderia ter sido substituída também por madeira, né? Porque o extrato da cama ele utilizou madeira. Essa parte aí toda poderia ter sido feita com caibre, perna de três, né? Ele utilizou esse tipo de material porque ele trabalha com isso e ele prefere. Aí ele está medindo os tamanhos. Eu depois vou deixar aqui na lista de materiais o que a gente utilizou e os tamanhos certinhos. Mas, dentro daquele prisma que eu já falei que é um projeto só para inspirar vocês, já que cada parede, cada projeto vai ter um tamanho específico. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, pode fazer isso, por favor. Tem sempre conteúdo diferente lá no Facebook e lá no Instagram. Aí ele está mostrando já a montagem, a cama, aquele quadrado lá no canto da parede é onde vai entrar as madeiras para fazer a escada zigue-zague. Ele fez essa cama tipo um brinquedão, porque as crianças estavam malucas. As crianças adoram quando vão ao salão de festa ter esse brinquedão. E aí aqui está fazendo um grande sucesso. Está vendo? Ele cortou todos os encaixes, tanto no perfil 40x40, que é esse mais largo, ele encaixou também até na parte do rodapé, nessa parte aí do R2. E ele foi fazendo todos os recortes. O corte 18, ele cabe exatamente dentro do R2 aí, desse trilho aí, que a gente fala que é trilho de cortina. E ele foi e fez os encaixes. Essa telinha aí, que ele montou, é na parte final da cama aí, da parte da cabeceira da cama, do lado da Valentina. Usamos essa tela de proteção, que ele passou por dentro do corte 18 e fixou no teto depois, para ficar mais difícil sair. Ele colocou a rede de proteção como se fosse uma cortina pelo ferro e depois fixou com um parafuso autobrocante no teto, direto no teto. E colocou a parte da cantoneira, toda a cantoneira ele prendeu com a parte do alicate pop. Aí, está vendo? Parafuso autobrocante. E fez essa quina aí. Do lado que ficou a cama da Valentina, aqui o quarto é pequeno, como vocês sabem, ficou bem perto da porta, tem um guarda-roupa ali. Então, a gente achou, julgou melhor tirar essa base aí de baixo para poder ter mais espaço para passar. Então, ele reforçou aí e colocou cabo de aço até a parede. Para o lado do João, como ficou na janela, ele já levou até o chão e fez a base no chão mesmo. Aí, ele prendendo no teto, fazendo todo o encaixe e a rede de proteção nas laterais, só no teto que está passada como se fosse uma cortina, ele prendeu com a abraçadeira Ellermann. Foi prendendo tudo e virando a pontinha da abraçadeira para dentro da cama para não ficar do lado de fora arranhando nada e cortou a sobra da abraçadeira. Foi fixando tudo. Gente, aquela luminária ali do Homem-Aranha que está aparecendo ali no final, caso vocês queiram assistir, ela está no canal Gabi Portilho, tá? Ensina a fazer lá o passo a passo. Foi bem baratinho, ficou lindo. Dá um super efeito com a nascida. Aí, já ele cortando as sobras da rede de proteção, prendeu nas laterais e embaixo. Como eu havia dito, o estrado da cama, ele preferiu fazer de madeira, de pallet. Ele foi cortando aí, ó. É uma espessura boa, né? E ele cortou do tamanho exatamente do colchão, que é 88. Aí ele é colocado na lateral e depois ele preferiu colocar inteiro, o tamanho da cama todo, para o colchão ficar aí em cima. Ele fez um estrado ao contrário. Botou as ripas e fixou direto aí nos cortes 18, que estão fazendo a base aí das quadrilhas dessa cama, né? Vamos dizer assim. E prendeu todos eles, fez o furinho, prendeu todos eles com parafuso autobrocante. Prendeu madeira por madeira. E aí umas tábuas que nós tínhamos aqui de um guarda-roupa antigo, ele cortou e colocou na escada, nessa escada vai e vem, que eu chamo de degrau vai e vem, de um lado e de outro. Do lado da Valentina, como o vão ia ficar maior, ele fez uma tela de proteção também no pé da cama. E essa aí é a visão de dentro, do lado de dentro da cama. Ficou muito legal. A água aí tá bastante peso, tá, gente? A Valentina só dorme quando eu deito do lado dela, apontando ela pra dormir. Eu, como vocês sabem, sou bem gordinha. Às vezes fica eu com a Valentina e o César do lado do João e a gente dorme junto aí, os quatro em cima não cai, já tá sendo bem utilizada. E se você chegou até aqui, coloca aí pra mim um sapo de emoji. E qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar no comentário, que eu vou estar tentando responder. Ficou muito legal. Todas as crianças que vêm aqui em casa amam. E embaixo da cama a gente utilizou pra botar brinquedo, aquela cozinha que a Val adora e o João também. Ficou bem legal. Eles estão bem satisfeitos. Nós ficamos felizes com esse projeto. Espero que você possa se inspirar a fazer algo bem bacana aí na sua casa.